Salve, turma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Chave Code. Professor Samuca aqui mais uma vez. Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que gostam, que estão precisando ou que gostam, se interessam por esse tópico de estrutura de dados. Então nós fizemos no vídeo passado essa analogia aqui de ponteiros com jogadores do Barcelona, Real Madrid e carteiros e agora nós vamos então programar com um cenário mais real. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós temos esse trechinho de código aqui e nós temos a nossa velha e querida memória RAM, que possui esses endereços de memória fictícios aqui, cujo primeiro endereço de memória disponível para alocação é o endereço 5000, tá bom? A gente vai começar por isso aqui. Então aqui tem um trechinho que eu deixei aqui, um ponteiro nada mais é do que uma variável que guarda o endereço de memória de uma outra variável. Então o que eu vou fazer? Eu já tenho essa simulação aqui na apresentação feita, mas nós vamos fazer junto aqui, no passo a passo junto, essa simulação desse código e depois a gente vê o gabarito com o que está fazendo, né? Então o que está acontecendo? Vamos começar a executar esse nosso trecho de código aqui. A gente tem então inicialmente uma variável aqui, uma variável aqui que nós estamos declarando chamada A, que é inteiro, ou seja, inteiro são 4 bytes, e nós estamos colocando o valor 10 nela. Então qual que é o primeiro endereço de memória disponível? É o 5000. Então aqui no 5000 nós vamos declarar a variável A e nessa variável A nós já colocaremos o valor 10 aqui dentro. Então é isso que está acontecendo. E novamente, como são 4 bytes de memória, o que está acontecendo aqui na prática, né? Como são 4 bytes de memória, o que está acontecendo aqui é que o A, na verdade, o A, na verdade, ele pega o endereço de memória 5000, 50001, 50002, 50003, então são 4 bytes que o A está pegando na memória, né? Então 4 bytes, e na hora de armazenar o valor 10, esse número 10 em decimal, ele é substituído por valores em bits, né? Então é feito isso aqui, vários bits, e no final, se eu não me engano, é 10 e 10, né? Então esse número A na memória acontece isso, só para relembrar do primeiro vídeo desse curso. Então beleza, declaramos o A, alocamos, qual que é o próximo endereço de memória disponível para alocação? Então é o endereço base do A, que é 5000 mais 4, porque é um inteiro, né? Está pegando 4 bytes, então 5000 mais 4, 5004 é o próximo endereço de memória disponível. E aqui, a gente está, vem na próxima, vou até apagar aqui, a gente vem aqui na próxima linha do nosso código, que é o int asterisco p1 igual a nu. Vamos destrinchar essa linha aqui. Primeiro a gente está falando o seguinte, estamos declarando uma variável p1, e qual que é o tipo dessa variável p1? Ela é um asterisco int, ela é um ponteiro para inteiro. Quando a gente tem um asterisco, é um ponteiro. Então essa variável p1 é um ponteiro para qual tipo? Esse tipo aqui, que é um inteiro. Então significa que o p1 é uma variável que guardará referências ou endereços de memória de variáveis inteiras. Então o endereço de memória que o p1 guardar refere-se a algum endereço que tem um valor inteiro lá dentro, tá bom? Então é isso que está acontecendo. Então qual que é a posição de memória livre aqui na execução do nosso código, a próxima é 5004. Então estou vindo aqui e colocando a variável p1 lá. E um detalhe antes de eu falar do nu, é que todo ponteiro que guarda endereços de memória, ele ocupa 8 bytes de memória. Então ponteiros, eu poderia colocar assim, todo ponteiro, isto é, endereços de memória ocupam 8 bytes na memória. Então todo endereço de memória, toda variável ponteiro que guarda endereço de memória necessita de 8 bytes na memória RAM para ser armazenada. Isso nas arquiteturas mais atuais de computadores, tá bom? 8 bytes. Então o que acontece aqui? Se o p1 foi armazenado aqui no endereço base 5004, então ele vai pegar a partir de 5004 8 bytes de memória. Então qual que é o próximo endereço de memória disponível para alocação? É 5004 mais 8 que vai dar aqui 5012. Então é isso que está acontecendo. Então como o p1 começou a ser alocado no 5004, ele vai pegar 8 bytes, então ele vai pegar 5004, 5005, 5006 e assim por diante. Vai pegar 8 bytes a partir do 5004, qual que é o próximo endereço de memória disponível? É 5012 para alocação. Só que aqui a gente já fez uma atribuição, a gente colocou aqui que o p1 é igual a nu. O nu é um valor, é uma flag do C que representa o vazio. Você representa na verdade nada, é como se o p1 estivesse guardando o endereço de memória de ninguém. Ou, em outras palavras, é como se o p1 não estivesse apontando para lugar nenhum. Então quando a gente coloca nu aqui, significa que o p1 não está apontando para lugar nenhum. É isso que está acontecendo. Então se a gente for fazer uma analogia de apontar, é como se o p1 tivesse feito isso. Ele está apontando para o terra. Esse é um símbolo que a gente vai usar bastante quando vê principalmente listas ligadas, mas o p1 não está apontando para nada. Essa é uma boa prática de programação, porque lembra que a gente pode ter lixo de memória quando a gente não atribui valores? Então aqui esse lixo de memória, se você pode usar erroneamente, vai dar uma região que não existe na memória, o que é um lixo, não representa um endereço de memória válido. Então é importante você alocar as coisas. Mas aqui a gente fez isso, então, int p1, int pointer p1. Então p1 é um ponteiro para o inteiro, está recebendo esse nu, é uma boa prática de programação. Então a gente está fazendo isso. Mas para mostrar para vocês, aqui eu estou declarando um outro ponteiro, o p2, ele vai ser declarado aqui na primeira posição disponível, que é o 5012. Ele é de qual tipo? Ele é um asterisco aqui, então ele é um ponteiro. Ele é um ponteiro para quê? Ele é um ponteiro para uma região de memória que guarde o inteiro, ou seja, ele guarda endereços de memória de variáveis inteiras. É isso que está o p2. Só que como a gente não colocou, não fizemos nenhuma atribuição, nós teremos um lixo aqui. Nós teremos alguns bits ligados aqui que vai representar algum número louco que na prática não representa o endereço de memória de um inteiro válido. Então a gente tem um endereço, a gente tem aqui um lixo de memória. E um ponto importante antes da gente continuar aqui, se eu perguntar para você, se eu fizer assim, e comercial, e comercial A, qual que é o valor? Responde aí. É 5 mil, certo? Porque o e comercial A é igual ao endereço de memória da variável A. Qual que é o endereço de memória da variável A? O endereço básico é o 5 mil. Se eu perguntar para vocês agora, qual que é o endereço da variável P1? Responde aí. O endereço de memória da variável P1 é onde o P1 reside na memória. Qual que é o endereço dele? 5 mil e 4. Tá bom? Esse é o endereço de memória 5 mil e 4. Da mesma coisa, a gente pode fazer aqui com o P2. Qual que é o endereço de memória do ponteiro P2, da variável P2? É o endereço onde ele reside na memória. Então, é o 5 mil e 12, onde ele reside na memória. Da mesma forma, eu posso perguntar para vocês assim, tá bom, mas qual que é o valor do A? O valor do A é o que está dentro dessa caixinha aqui, que é o que o A guarda. Então, o valor do A é igual a 10. E se eu perguntar para vocês, beleza, qual que é o valor do B? Ou seja, qual que é o endereço de memória do P1? Qual que é a referência que ele está guardando? Ou ainda, onde o P1 está apontando? Nesse caso, qual que é o endereço que o P1 está guardando aqui, né? É dentro dessa caixinha. Dentro dessa caixinha é nulo, significa que o P1 não está apontando para nada. Ele está aqui com o valor nulo. Da mesma forma, eu posso perguntar para vocês, tá? E o P2, para onde o P2 está apontando? Ou seja, qual que é a região de memória que o P2 está guardando? É dentro dessa caixinha aqui, é um valor lixo. Então, não está apontando para lugar nenhum, válido. Então, é um lixo que está aqui. Então, nesse momento, é isso que nós temos aqui, né? Essa nossa representação. Muito bem, vamos então agora para a próxima linha de código. Então, a gente está fazendo agora o seguinte, ó. P1 é igual a... ele recebe o endereço do A. Primeira coisa, você tem que pensar o seguinte. Bom, o P1 é do tipo int pointer, ou seja, ele recebe endereços de memória de um inteiro. O A é um inteiro? É um inteiro. O E comercial, então, é o quê? É o endereço de memória de um A, de um inteiro. Então, se o A é um inteiro, o endereço de memória dele é do tipo int pointer. Então, essa atribuição faz sentido. Se o P1 guarda o endereço de memória de um inteiro e o A é um inteiro, eu estou aqui, de fato, passando o endereço de memória do A, que é uma variável inteiro. Então, aqui está dando certo. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, ó. O P1 agora, o que ele está fazendo? Ele está recebendo o endereço de memória da variável A. Qual que é o endereço de memória do A? É o 5.000, que é o endereço dele aqui. Então, o P1 está sendo igual a 5.000 agora. Então, agora não é mais nul. Agora, o que o P1 está guardando é o 5.000. Ou seja, é como se o P1 estivesse apontando. Até vou fazer aqui esse ponteiro de uma outra forma, aqui de outra cor. Então, é como se o P1 estivesse apontando para a região de memória onde o A reside. É isso. Só que, na prática, em variáveis, não existe esse apontar. Existe guardar um endereço de memória. Aqui, quando um ponteiro guarda o endereço de memória, a gente comumente fala que ele está apontando para aquela região de memória. Tá bom? É isso que está acontecendo. Muito bem. Executamos aqui. Note que aqui agora, ainda, o P1 tem um endereço dele próprio, mas ele está apontando para outro endereço de memória. Ele está guardando o endereço de memória com ele. É como se fosse o nosso carteiro aqui. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Vamos executar o 2 aqui, ó. Eu estou falando o seguinte, ó. P2, que é um int pointer, né? O P2 é um int pointer, ou seja, ele aponta para regiões de memória que sejam inteiros, ou seja, ele recebe endereço de memória de inteiro. Eu estou mandando ele receber o valor que está em P1. Qual é o tipo do P1? É int pointer. Então, essa atribuição funciona. Então, o que eu estou falando? Olha, agora o P2 quer guardar o mesmo endereço de memória que o P1 está guardando. E note que não é o endereço de P1. É o endereço de memória que o P1 está guardando. Então, o que o P1 está guardando? 5.000. Então, o P2 agora vai ser igual a 5.000 também. Em outras palavras, o que eu estou fazendo? Olha, eu estou falando aqui o seguinte, olha, eu quero que o P2 aponte para onde o P1 está apontando. É isso que eu estou fazendo, ou seja, para o A. Eu não estou falando aqui, olha, eu quero que o P2 aponte para o P1. Não é isso. Eu estou falando, quando eu recebo, quando eu falo, olha, P2 igual a P1, eu estou falando, olha, o P2 quer receber o endereço de um inteiro que o P1 está guardando, que o P1 está guardando. Em outras palavras, eu quero falar o seguinte, olha, eu quero que o P2 aponte para onde o P1 está apontando. E onde o P1 está apontando é o A, é o valor 5.000, que é o A. Então, é isso que está acontecendo. Então, aqui a gente vem e faz o seguinte, olha, o P2 agora, ele guarda o 5.000. É isso que está acontecendo. E olha só agora que interessante para a próxima linha, né? Nesse momento, a gente tem essa configuração. E olha só o que eu estou fazendo aqui, olha. Eu estou fazendo o seguinte, olha, eu estou falando que eu quero atribuir o valor 4 para o conteúdo de P2. Nossa, o conteúdo de P2, mas o que é isso? Vamos lá, então. Qual que é o conteúdo de P2? É o conteúdo da onde o P2 está apontando, ou seja, é exatamente o valor que o P2, o valor onde aquela região de memória que o P2 está apontando guarda. Então, vamos tentar entender melhor aqui. Vamos destrinchar aqui primeiro em variáveis, depois a gente vai para a analogia de apontar e não apontar. Então, vamos lá. Asterisco P2, então, significa aqui conteúdo. Então, eu quero o conteúdo de P2, que é um endereço de um inteiro. De um inteiro aqui. É isso que nós temos. Muito bem. Então, o que eu quero aqui? Opa! O que eu quero aqui? Eu quero o conteúdo de um endereço de memória. Qual que é esse endereço de memória? É o valor que o P2, né? Eu não quero o conteúdo de P2. O que é P2? P2 é igual a 5.000, que é dentro dessa caixinha. Então, P2 é igual a 5.000. Então, eu quero o conteúdo de 5.000. O que é o conteúdo de 5.000? O que é o conteúdo de 5.000? Eu vou no endereço de memória, que eu estou apontando, que é o 5.000 aqui, e o conteúdo é o que está dentro da caixinha. Então, quando eu falo que eu quero o conteúdo, o conteúdo que está armazenado no endereço 5.000 de memória, eu vou no endereço de memória e eu quero pegar o conteúdo desse endereço. Ou seja, eu quero pegar o que está dentro dessa caixinha aqui. Então, quando eu faço isso, se eu fizesse só dessa maneira, o valor retornado seria 10. Que o conteúdo desse endereço é exatamente igual a variável A. É igual a variável A, né? Que guarda, qual que é o valor que guarda nesse momento? É o 10. Então, novamente, o conteúdo desse endereço de memória, eu vou aqui no meu desenho, eu acho a memória que eu estou referenciando. O conteúdo é o que está aqui dentro da caixinha, que nesse caso ainda é o 10. Então, é isso que eu estou fazendo. Em outras palavras, quando eu falo o conteúdo do P2, eu estou falando, olha, vai onde o P2 está apontando. Onde o P2 está apontando? Está apontando para cá, olha. Vai onde o P2 está apontando e pega para nós o conteúdo dessa região onde ele está apontando. Ou seja, ele está apontando para esse quadradinho, ele vai pegar o conteúdo, ou seja, o que está dentro desse quadradinho aqui. Então, é essa analogia. Então, note que ponteiro, por mais que seja um assunto, nossa, é muito complicado. Na verdade, você fazendo esses desenhos fica muito mais simples. Então, recapitulando antes da gente fazer essa atribuição para fechar esse vídeo. Então, aqui, nós temos aqui, então, que quando eu faço o conteúdo de um ponteiro, na verdade, eu quero o conteúdo do endereço de memória desse ponteiro. Ou seja, qual que é o valor que está sendo armazenado no endereço de memória que o ponteiro está apontando, que o ponteiro está guardando. No caso do P2, se eu quero o conteúdo do P2, eu quero substituir o P2 pelo valor que ele está guardando, a referência, que no caso é 5 mil. Qual que é o conteúdo de 5 mil? Eu vou aqui no endereço de memória, 5 mil, e eu quero pegar exatamente o valor dentro dessa caixinha aqui, que era o 10, o valor 10. Então, qual que é o conteúdo? É o valor 10 aqui. Então, em outras palavras, qual que é o conteúdo do ponteiro? Eu vou onde o P2 está apontando, no caso, é essa região de memória que equivale à variável A, que é o endereço de memória 5 mil. Eu vou e eu quero pegar o conteúdo desse endereço de memória. O conteúdo desse endereço de memória é exatamente a variável A. E o que a variável A mostra? Mostra o que tem dentro da caixinha aqui, que é o valor 10. Então, o que acontece? Quando a gente usa agora, vamos para essa linha aqui. Quando a gente fala que eu quero agora que o conteúdo do p2 seja valor igual a 4, o que eu estou falando? Olha, vai aonde o p2 está apontando e eu quero que agora essa caixinha, o conteúdo dessa região de memória onde o p2 está apontando, seja 4. Ou seja, eu estou agora falando que, até vou colocar uma outra cor aqui, vou colocar um verde. Eu estou falando aqui que eu quero que, dentro dessa caixinha onde o p2 está apontando, guarde o valor 4 agora. Então, note que quando a gente faz isso, nós estamos alterando agora o valor que está dentro dessa caixinha, que é representada pelo endereço 5 mil, que está localizado no endereço 5 mil. E quem é o inteiro que está armazenado no endereço 5 mil? É exatamente a variável A. Então, o que acontece aqui na prática? Agora, o A vai valer 4. É isso que está acontecendo. O A vai valer 4. Se eu quiser agora, o conteúdo de p2 vai ser igual a o quê? Vai ser igual a 4. Opa, deixa eu maximizar aqui. Vai ser igual a 4. E qual que é o conteúdo do p1? Também vai ser igual a 4. Por quê? Porque o conteúdo da onde p1 está apontando é o que tem dentro dessa caixinha. p1 está apontando para a região de memória 5 mil. O que tem dentro dessa caixinha, o conteúdo desse endereço, é essa caixinha, que é o 4. O A vale 4, porque o A armazena o que está dentro do conteúdo dessa região de memória. E o p2 está apontando para cá. Então, note que, sem usar o A, eu alterei o valor dele. Sem usar a variável A em nenhum momento aqui do nosso código, eu alterei o valor dessa variável aqui, usando apenas o ponteiro. Então, usando esse referenciamento indireto, assim eu consegui alterar o valor de uma variável. Então, agora o que eu sugiro que você faça? Dê uma respirada, pause esse vídeo, volte no começo do vídeo. E se você não tem dúvida, volte no começo do vídeo e tenta fazer você mesmo, todos esses passos a passo aqui. É importante que isso esteja claro para você. A gente vai fazer, e nós teremos ainda um vídeo só de exercícios, com um ou dois exercícios ainda sobre essa pegada aqui dos endereços, mas é importante que você faça essa analogia. Então, aqui a gente viu que nós fizemos declarações de ponteiros e fizemos aqui também as atribuições, algumas atribuições usando ponteiros para alterar valores de variáveis. É isso que a gente fez. Se você passar aqui pelos slides, vai ter exatamente aqui essa explicação. Então, vai ter a execução exatamente aqui bonitinho. Então, você pode fazer isso agora. Eu acho que o vídeo já está longo. Aqui tem o código para fazer. Vou deixar para o próximo vídeo, então, para fazer a codificação e a gente ver na prática o que está acontecendo aqui. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Já não se esqueça, deixa o seu like e se inscreva no canal.